Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Sejam muito bem-vindos, segunda-feira, 22 de fevereiro, Terra Pecuária está no ar. Na edição de hoje, você vai conhecer um pouco mais do plantel Cindy J. França, que realiza em dezembro o seu primeiro remate. Ah, essa esquina do Brasil, um verdadeiro oásis de belezas incontáveis, que tiram o fôlego, Sejam nas águas cristalinas dos parrachos de Iperobas, ou nas praias desse litoral que guarda tanta história. É nesse cantinho do Nordeste, protegido pelo farol do calcanhar, que os ventos, além de gerar energia, espalham muita força e coragem para aqueles que escolhem produzir nesse habitat de clima rigoroso. As cores vermelhas, em meio à pastagem dourada, nos apresentam a rusticidade e a genética do plantel Cindy J. França, na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Aqui na sede da Fazenda Londrina, quando a gente chega, a gente se depara com esses troféus e essas flâmulas que refletem todo esse trabalho do Cindy J. França, que vai completar 20 anos de criação em novembro desse ano. Matheus, uma história de muita luta para vocês, mas também de muita paixão e dedicação pela raça. Isso mesmo. 20 anos de muito amor, paixão e dedicação a essa raça que, desde o início, da primeira vez que a gente já se encontra com ela, a gente já se apaixona. O primeiro contato que a gente teve com o Cindy foi em 99, um touro que o meu pai ganhou. A gente vendeu em 2000, início de 2000, mas ficou aquele negócio assim, proximidade, né? E em 2001, a gente, o pai, conversando, escutando, conversando bastante com o criador, seu Pompeu Borba, altamente tradicional, aqui no Nordeste. E em outubro de 2001, conversando com ele, seu Pompeu falando das qualidades, do que a raça poderia trazer de benefício para a gente. Então, em novembro, meu pai não esperou. Foi em novembro de 2001, fui lá na Riacho Navio, escolheu 20 fêmeas e um touro, chamado Telefone, que hoje, até hoje, ainda tem filhas dele como nossas principais matrizes. E, ao longo desse ano, a gente aprendeu muita coisa com o Cindy, cada dia que passa, faz 20 anos, mas o Cindy nos surpreende até hoje. Um resultado no P.O., nos cruzamentos. Você vê, ninguém acreditava tanto no leito do Cindy, né? Mas, realmente, a gente sabe que o Cindy é aquela raça de dupla aptidão, que a gente não pode fugir disso. Então, esses 20 anos de criatório, a gente se dedica a isso, a dupla aptidão da raça. A gente não tenta fugir de um lado ou para o outro. A gente gosta de animais, realmente, de dupla função. E animais que tenham bastante funcionalidade e, também, sem perder a harmonia, a beleza do animal, né? E os troféus aqui, eles mostram, lógico, né? Essa preocupação com o racial, mas, também, vocês fazem aqui um trabalho muito focado em produtividade em uma região que, né, é desafiadora, né? E vocês têm feito aqui o controle leiteiro, fazem o cruzamento industrial, ou seja, vocês, realmente, veem o resultado final, né? A gente procura animais que sejam produtivos, que tenham funcionalidade, desde a parte reprodutiva, a parte de desempenho, de corte, de ganho de peso, até mesmo de leite, né? Mas, também, sem perder aquela harmonia do animal, né? Sem perder o contato do olho, visualmente, né? A gente está, toda hora, ali, sabendo se aqueles números, realmente, estão contidos na realidade, quase contidos na realidade do animal. E, isso, graças a Deus, vem acontecendo e vem o resultado nas pistas, né? Graças a Deus, aqui no Nordeste, a gente já faz um bocado de tempo, desde 2004, que a gente roda a exposição e vem colhendo bons resultados. Durante essa caminhada, três animais deixaram seus nomes marcados dentro da seleção. Maravilha, Jota França, Caia, Jota França e Nego Velho, Jota França. Foram animais que se destacaram em exposições. E o Nego Velho, desde que nasceu, já nasceu, cara de touro, então, ganhou bastante pista, participou, ganhou bastante. Já produziu o filho campeão, reservado grande campeão, no primeiro ano, o primeiro filho dele que participou. E, todo, já acho que o terceiro ano seguido, que ele tem filhos pré-selecionados para o PNAT, Programa de Melhoramento de Touro Jovem, né? Da BCZ. Então, não é só pista, né? E agora ele está contratado pela Alta. O touro foi contratado pela Alta. E, assim, você vê a produção do touro também nos cruzamentos, também, que se destacam com alto ganho de peso, animais com uma carcaça que ele realmente tem e atribuindo essa qualidade para os seus progenos. E as duas, a caia, foi uma vaca que ganhou tudo aqui no Nordeste. Campeã desde bezerra até vaca adulta. Tem uma história toda bonita. Encerrou a sua idade de pista sendo consagrada grande campeã nacional de João Pessoa e grande campeã nordestina na festa do boi, de 2017. Um filho dela já sendo campeã nacional também. E a maravilha foi uma vaca que a gente pode dizer o quê? A gente não mexia tanto com leite, no torneio leiteiro, né? E a maravilha foi uma coisa inusitada que aconteceu no nosso criatório. Uma vaca que, filha do índio, da Estiva, a maravilha, na sua terceira cria, já bateu, beirando os 30 litros. E a gente, opa, como sempre a Daudi diz, né? A Daudi fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Ele fala que o leite está dentro do cingo. Só basta a gente buscar. E a gente pegou isso, ele falando isso pra gente, e a gente viu isso nela. Então a gente começou a estimular. Em 2019, a maravilha foi tricampeã de torneio. Ganhou a exposição de João Pessoa, exposição de Natal e exposição de Recife. Três torneios seguidos. E no próximo bloco, continuamos com a reportagem feita em touros no Rio Grande do Norte. É rapidinho. Fazenda Jacabin, o caminho para a alta produtividade. E no próximo bloco, continuamos com a reportagem. da genética. Um legado e sua sucessão familiar. Um zebu que virou sinônimo de excelência na pecuária brasileira. Fazenda Camparino, o zebu que paga a conta. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Eduardo Campos Filho, à frente da Terra Brava Agropecuária, parceiro aqui do nosso programa. Valeu pela participação. E agora sim, voltamos com o nosso bate-papo diretamente do Rio Grande do Norte. Continue assistindo a reportagem de Isa Borges no plantel Sindy J. França. O talento em identificar indivíduos excepcionais da raça está no sangue. Veio do pai Josemar França, zebuzeiro raiz, pecuarista como se diz por aqui, arretado. O Criava Agus era P.O. e Nelore P.O. E seu Pompeu, falando da raça, eu me encantei. Pelas palavras do seu Pompeu, que realmente era um homem encantador. O Sindy, o que você procura, você acha? Precocidade. É um gato que dá carcaça frigorífica extraordinária. E a dupla aptidão também do Sindy. Você quer uma vaca, boa para leite, também você vai ter. Como também você vai ter carne. E hoje a gente está aí, fazendo embriões, fazendo ATF e muitas outras coisas que realmente contribuem para a evolução da raça, a tecnologia mais avançada. Você está dando continuidade ao trabalho do seu pai, como que é essa sensação de poder se apaixonar? Vocês têm uma paixão junto da família e você como sucessor. Em relação à fazenda, ele ensinou a mim, meus irmãos, minha família, meus filhos, a ter esse amor pelo campo, do dia a dia. Então, a gente, eu, como estou hoje, junto com ele na fazenda, para mim é um orgulho, trabalhar do lado do meu pai, ainda mais com esses anos tão turbulento, com problema de saúde, e a gente ainda poder estar lá, ele do meu lado aqui, firme e forte. Então, que ele esteja do meu lado sempre. e estamos junto com ele, dando continuidade aos poucos, sem nunca tirar ele de perto de mim, ele está sempre do meu lado. Eu acho isso muito bonito, porque assim, no Cindy, além de trazer a família para o campo, para ter esse contato com os animais, também se faz uma outra família, que é a família Cindy, de todos os criadores, e simpatizantes da raça, né, Matheus? Vocês têm muitos amigos. Tem um amigo nosso, que gosta de brincar aqui, é careca, né, gosta de brincar aqui, o Cindy é tripla função, é porte, leite e amigos, né, gosta de unir, né, união, a gente ganha uma família, né. Com toda essa bagagem, depois, né, de toda essa história nas pistas, desafiamos os animais para a produtividade, 20 anos que vocês celebram, em novembro, agora vocês se preparam, né, para o primeiro remate. Era um projeto, acho que um sonho que a gente tinha, um dia de fazer, mas a gente sempre ficava assim, na indecisão de quando, né, e com certeza a gente, desde já, já estamos... Selecionando o que tem de melhor. Com certeza. Vai ser um leilhão que a gente quer realmente mostrar todo o trabalho, o fruto de trabalho desses 20 anos de seleção, né, e todas as conquistas, e todos... o suor que a gente deu, né, nesses 20 anos pelo Cindy, né. E é aqui, nesse belíssimo cartão postal do Rio Grande do Norte, praia de touros, conhecida também aí como a Praia do Descobrimento do Brasil, a esquina do Brasil, onde o vento faz a curva, que a gente convida vocês a se programarem pra esse baita remate, que será realizado em dezembro, né, José Mar? Com certeza. 11 de dezembro de 2021, se Deus quiser, quero ter todos os meus amigos do Brasil, e até mesmo os que estão fora do Brasil, para nos prestigiar. Vai ser uma confraternização grande de todos nós. Convidar vocês, familiares, muito obrigado. e até 11 de dezembro de 2021. Isso aí, se programe, venha com a sua família, será dia 11 de dezembro, mais informações com a Connect Leilões. E o Terra Pecuária de hoje está chegando ao fim. beijo grande pra você, tchau, tchau, e até amanhã. Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Sindicastilho, Vitaçal, Sindicorangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil.